Olá, eu sou a Mulilha, sou enfermeira, atualmente coordenadora da assistência COVID-19 no município de Uruguaiana e coordenadora das estratégias de agentes comunitários. Hoje eu venho falar um pouquinho para vocês sobre a importância da prevenção do HIV e AIDS. No nosso município, nós temos um serviço especializado ao atendimento de pacientes HIV e AIDS e também temos uma grande importância em relação à descentralização das testagens rápidas. Uruguaiana hoje possui 17 equipes de estratégia de saúde da família, dentre elas do interior do município e na zona urbana da cidade. Em todas as nossas equipes, nós temos profissionais capacitados que fazem toda a parte de prevenção, acolhimento e testagem rápida. Esses testes são feitos além para o HIV AIDS, para hepatite C, hepatite B e sífilis. Qualquer munícipe da nossa cidade pode ser acolhido em qualquer estratégia de saúde da família. Importante ressaltarmos a relevância da prevenção. A AIDS é uma doença que não tem cor, não tem gênero e não escolhe a quem acometer. Devemos todos sim buscar sempre realizar a testagem, fazer o uso de preservativos, o não compartilhamento de seringas e em casos de necessidade, o município também tem outros tipos de assistência a esses pacientes. Temos o uso da PEP e o uso da PrEP, que são as medicações de urgência em caso de exposição. Venho então passar para todos sobre a importância desse trabalho realizado pelas equipes na atenção básica e em conjunto com o serviço especializado. Atualmente, realizamos um trabalho de compartilhamento dos usuários e um acolhimento e uma assistência compartilhada. Esse grande êxito é desenvolvido devido à humanização, capacitação e comprometimento das nossas equipes.